Música 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 Em anuário 2020 a década é um grande ano O ano de todo o ano que você quer, porque você está no final de semana A década do ano de semana, você está no final de semana Isso está no final, é a semana que está no final E agora, eu vou fazer isso aqui na 99.7 Quem está aqui? Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui E... E... O primeiro que eu vou apresentar é... O que eu vou fazer isso? Então, por favor, eu vou fazer isso aqui Porque eu vou apresentar Eu vou apresentar para o programa... E... E... Eu vou fazer isso aqui na FM E... 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 8, 8, 5, 4, 7 Então esse número pode ser usado para reagir Eventualmente no programa Programa na Monegomiti Vida, Waiu, Bacadina, Daudita, Paradiu E na herhaling Equa TV Na Tadevian E na herhaling E na Associae TV 20.4 E na associae M&A E na mean kissede me inici ya Na no mas acompanhintu aqui ya N minimizing herhaling E na keeping herhaling Ging hang talked about it E na asso Cook E na asso Na Rating Bureau E atlanta Mare de Dios E na S Freeze E na fist Beca minister O ministro, ele já está falando sobre isso, mas o que é que é que eu vou fazer? Porque eu não vou falar de coisa assim, porque eu não vou falar de coisa, mas eu não vou falar de coisa, mas eu não vou falar de coisa, mas eu vou falar de coisa, mas eu não vou falar de coisa. Eu vou tentar fazer isso, mas eu vou tentar fazer isso, mas então... Nós podemos falar com eles, mas não, então... Eu vou tentar fazer isso, mas eu quero fazer isso mesmo... Isso é bem, mas... Nós vamos ver se a semana, se ele vai fazer isso mesmo... Mas agora, eu vou fazer isso agora... Na rating Quando ele não pode ser negativo Ele não vai ver O Worldwide Ele não vai A Financiele positiva Quando ele Ele não vai fazer Ele não vai ter um raporto E ele não vai ter um raporto Ele não vai ter um raporto Ele não vai ter um Financiele Para a regeração E claro Ele não vai ter um raporto 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 Man tem um pouco negativo San kong Dan de man Nebre e ti De man aí lobby An fazifa De man chai san kwa do Man de man fou fech Dan de man Degrader san an konde Dat de man ta ki de man sakayou E fi be gia trap en de man sakayi pocha doti A dat de man do Fech mi tegi Na wa kredit beoordeelar Ya Pedem a ilu kwa kreditwaardigheid Va konde En donderdag de man chai Raport kom En a minister fo financie Masa Gilmor hoefdraat Da mati bonte ala Ede pou somo kopi Je verse dan On adama fintaki De man De beza Voe ondersteuna oppositia Dat die Minister Gilmor hoefdraat Ta ki vo feitse Ma feitse ano Tide feitse Chai raporten ko uimit Ta ki ta ki Momenta be depedeman Be Chai Bepaalde Rapporten ko uit Ta be Juti gara gede En toen A ben je de sanja En hoefdraat Vintaki de man Neem contact Op aan Ha regering Voe verneem De sanja Regering Doe Voe verneem Sang De Asstatus Voe da Finansiële Positiva Konde Voe Si De cijfers Dus Hoefdraat Vintaki Da de man Oka Do Wan Uit Sprak Of de man Oka Tje Wan Rapport Ko uit Sonde Voe Contact Na Regering Wanda Maikisha Gevoel Of Ma Bia Tang Bibi Ta ki Na Voe De Ma Onderstu Na Oppositsi Da De Ma El Loko Ta ki Ta ki Na Finansiële Positie Voe Akonde Kwa Negat Ti Foghons Den Ma Zani An Of Ramp Want Mi Bet Ta ki Finansiële Times Da Na Wank Kranti De Loko Finansiële To A En A Mek A Kone De B Tje Koka Foghons Mek Twee Week Ter Ruk No Of Drie Week De Mek Tje Koka Bata Ki Finansiële Positie Vusana Konde An I So E Koma Pai De Lene Fui A Nina N J Mestak O Bekent Tje Vende Olie En Kus Fuzana Kode Da Geo Komen Meno Koko De Dian Asani Man Nu Met De Neus Op De Feiten Gedrukt Taki O Ja I Wel O Ja Eind Toch Dus Dan Wiss I DEM Mange F. Taki De Mano Tekken Contact Op A Ding Of De Mat De Kone Want Ik W Ik W Hoe Financial Times Zowel Contact Had Opgenomen A Regering Maar Dit Maak Duidelijk A Taki De No Ad Bibi Gelet Op De Cijfers A De Leningen A De Rente Die Zana Kone Mo Pa Dat 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 Woh Ga Leng Natuurlijk Dat Dat We W Allang Dat We Zien Om Dat De Lening Op Lening Is Luit Af Maar Ma 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 Ook Niet Uit Welke Regering Gaat Komen Uit De Monitor Dus Nu Wat Belangrijk Is Voor Ons Gisana Kone Na Taki Uit Gere Die Oma Leg Dat Werkel Uit Taki We A So Rapport De So Rapport De Na So 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 Good Again Dat U Ma Pa U Pa Man En Dat U Man U E Huis Houd Ook To Vier Pai Pai Mama I No Mad U Houd Houd A Taki A Stop For Right To One Dali De Houd Mori Kigiri Sama Just Dati For Rade Koumer Da De Politica Mense O Go Tapu De Boudia Dan Demam La Fou De Sanda Tate Demam A Furt Talud Ad numas de cifras, de diferentes finanças organizações, e lhe o que dá. Menino espanha, eu não tenho de bretio de bretio. Eu não tenho a mais positiva, mas, cifras, são positivas. Mas, você pode pagar as cilindras? É isso ainda mais difícil, e a pergunta? Ainda, tem que melhorar. E melhorar significa, não significa que, você não tem alguma posição, que, tudo vai, que, é, o que é, Então, você precisa de FATFU, você vai ver se que você vai me ver com a melhorar? Sim, a melhorar. Mas você vai em posição que você vai me ver com a melhorar. Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que a gente vai ver com a FATFU. Então, você vai ver com a decisão. E no financial times, você vai ver se não. Então, você vai ver se que você vai ver com a melhorar. então eu vou fazer uma possibilidade de que eu estou a trabalhar com a Fitch então eu vou no fazer, eu vou fazer uma possibilidade para a liderança e eu vou fazer um movimento para o apoio e a rejeição, para a rejeição para o rejeição para o rejeição para o rejeição de 25 de ofimento então eu vou fazer uma maneira de rejeição mas vamos realmente fazer uma maneira de rejeição porque como eles estão sempre anos, anos e anos, dias, anos e anos 10 maandos lá, tem uma acção aqui na Assembleia para que você tenha claro, o que você tem o alimento para que você tenha todos os cifres, todos os alimento total, o que você tem e o que você tem que pagar eu acredito não é claro não é claro que a acção não é na Assembleia mas nós não temos todos os cifres até mesmo, não é tudo não é claro não é verdade mas, é importante é o financeiro e o time e o Fitch que realmente tem que pagar a Assembleia e a Assembleia que tem que pagar então a Assembleia tem que pagar a posição que o P.W. Verqueur no, no, de ano 2020 que o T.A.P. não é a financiera em sua toção. Mas é claro que é importante para a política partida que a gente responde a pergunta é que vai a organização financeira que não é fácil para pagar a lenda ou seja, não pode estar para pagar mas a política partida devem dar certeza que é um plano, um plano ou seja, é um plano e uma pessoa, um líder e uma pessoa, um líder e uma pessoa se ele for uma política partida ou seja, não importa não importa é o plano de Muxo Lugut aqui e a verdade, já está a gente vai ficar porque eu quero agora em situação a situação essa é 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 Então, eu tenho que ir a Marcial Pinas E Marcial Pinas Não é o que eu estou aqui Não é o que eu estou aqui 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 Então, vamos lá, Marcel Pinas, a base de Kiby. E eles estão trabalhando com a Mungo e a comunidade. Porque eu falo aqui, Marcel é um time de Mavent aqui, de Wani aqui. Mungo, Marouine, melhor dizendo, a Kins Distrito. Mas, é isso aí, o que eu explico é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso aí, eu tenho que fazer isso aí. Então então... Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que trabalhar com diferentes organizações, diferentes artistas, para ser como eles têm a trabalhar. Mas por isso, vocês vão passar com uma grande época, Então, o que é que ele fez que o senhor fazer, E o senhor fez isso, porque ele disse que ele não fez isso. Porque eu, no final do ano, ele falou que ele falou que ele tinha em treino, E ele disse que ele se conhece, Eles não fizeram muito tempo para ele. E ele disse que ele não fez isso, Então, se você quer quer que você comece com o jogo todo o que você está fazendo. E o que você quer me mostrar. E que você quer que você comece. Mas depois que você comece com a gente, Se você quer que você comece com o jogo e que você comece com a jogo. e elevação do que eleva a um apoio da comunidade mas vamos ao conversar com o que tem que falar e com o Marcel Pinas se você vai sair da sua gestão Quem é? É tudo isso Eu vou falar que isso é um problema Eu tenho que fazer uma reunião que organiza as pessoas que estão aqui. Eu tenho que fazer uma reunião com o 148. E... Eu tenho que fazer um plano de trabalho com o 15º Distrito para o SANA. Eu tenho que fazer uma reunião com os hot spots. ae nico ontapu, alas amarekomontou anavite ae nico ontapu, ekomontou, pukwa maavina fukoluku, paveduwa maavina, pukoluku paveliga maavina, want asande unomu pegete entaki, weke njuka nenge, ou imi ae nico ontapu. En efu, umandu wansani, fuvu realizuer adende, fuvu chaye ature smoko opkhan, dan, nye adikita ki nga wansani, sa omu fika. Desadaron meke, desansaw pe du ete, dati wet tango stougodon, abedike fayitaki, wabida du ta programa ayalia, sa ki ken senar eko, alayali tou dmiso, ken senar eko, kande timpokouman, kande tou danser, ala demande tango do ete, Certo. Então se eu portar aqui, tava, você não pode dar tava aqui. Porque ele é outro lado. Saber isso, você pode não impedir a professor. Mas você tem um status, que tem um... Aوت aqui, o escritório do que é um licenciamento real diferente, nem os jovens? A questão foi no licenciamento real, a grande salida de um licenciamento. Mas é um senso que ele vai ser no licenciamento real? Um, eu sei que a reta do uma eis pra taqui é, a só passa, a só passa, a só passa, dá velho, que você vai fazer um, mas, a gente vai fazer um, mas, não é assim, mas, em princípio, não é um, mas, quando eu falo só, que eu falo, eu falo de rete na entrevista, a garante de remop, eu falo de pígio, mas, a tarde, que eu vou deixar a missa em, A recorótica, a Rehearsal o Museu e o Teatro, o o Teatro, o o Piquet Ticent, o Filho Sônia e eles não eram. Eles eram, e eles eram, eles eram eram, eles eram... Então quando vocês tentarem, quando os rexistas estão lá... eles passarem lá... eles passarem lá eles passarem lá, eles estão lá. Então, eles sabem que você estava lá, o problema era que... Vocês estão lá. e aí Sim, sim, isso é o rector, que é o professor do Korean, que eu já falei, eu falei, eu acho que ele não era muito mais famoso. Então, eu com os animais do beginning, eles gostaram do outro. Uma, uma, uma coisa que você conhece, nas uma ideia... uma ideia de que eu tenho uma galera tivesse uma guia de games assim, mas, mas. Fui, é muito bom, você acoling você, você acolingia, você acolingou a gente. O que é isso? O que você disse, O que você disse isso? isso não vai trabalhar mas as coisas que você confere em suas saurias. Ou disse, se lembrar, o que você tem que trabalhar ok, para se você chegar em Maruilhos, você não vai trabalhar mas para você fazer isso não, não vai trabalhar muito importante. Lembre-se, o que, o que você está fazendo isso, não sei professor, então, não sei fazer isso Inscreva-se! A ideia para quando a Hollander Eu, por favor da Sondrinha, que era Surat受ra A Sondrinha, que era a gente ainda não terá Não era agradável, cinq anos de vida Que era e muito mais A gente nunca tinha colocado É, não era, mas... Mas minha das nós a gente tem aqui Logo Mas eu não tinha Eu tinha que fazer a gente Então, eu nunca falo Mas na verdade MãeII tiza ter a gente Não, não Mas eu não sei Agora, eu sempre falo A gente também A gente que fica A gente se Mostly E aí E que uma pessoa, que se decide para fazer, não será previsto. Mas o que estamos fazendo, o que estamos fazendo, à felicidade. Mas o que há uma pessoa que quer dizer, se você não vai transformar, a gente pode transformar a família. O que é a pessoa que quer dizer, o que a gente vai trabalhar, o que é que a gente vai trabalhar. e na sandali, ou adi... tu o a enredes a merteles ama von sandali a kermt-i normal il... tu a ala de ilibi da oa contente ora ala de ilibi ok, mas eee.. yah bia fi eke a oufei eit ouko me al hume hi me personi le e ma moui sa ni bicao me lan an asye a mba di jabe e gala kabe a be de bonbunia co ta wansou tu fa na pipi fasi e não é fú, sama de diwan kenape opa, mama, yu abe a fi taki, a uberha itu woko makaleg me no, a gente tem de sitiang afora si ari anubet makaleg me ya sabi, noi sangkan pasa o tof, taki eee, aigo om asa amali, senda tof jogueng, ma, nide heri farah wan, no, fieke anau pasa wan, efi luku plana saube abhi anu, anu, nge excepcion kibi, anu miniseri, fú, handel, anu turismo, pe umbe debi, se kebafana ayali di panca, man, yani wari, umbe koin america fú, wán, wán, bichet, wán, moni, fú, poti aini mongó, wán, tourist office, fú, poti aini mongó, fú, fú, kenap aladesani oxa wedu, fú, trinn, Wottoman, fú, trinn, Takzima, fú, trinn, E aí 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 E aí